Alô você, Maru vivendo no mundo, estamos aqui na 101, tem uma igreja aqui, da Virgem da Concepção, parece que está fechado aqui, não tem como a gente ver, está como se fosse abandonado, mas pintaram, isso é da época dos holandeses aqui no Brasil, e que a gente, nós estamos passando aqui na 101, ali é logo a 101, a 101. Alô você, Maru vivendo no mundo, somos todos Pernambuco, mostrando as cidades de Pernambuco, mostrando as belezas de Pernambuco, e aqui na 101, na altura de Itaposuma, perto de Igarassu, tem essa igreja aqui, muito bonita, né, uma antiga aqui, dentro da cana, aqui ó, ao redor é cana-de-açúcar, ao redor é cana-de-açúcar, dá um logo, Baciel, cana-de-açúcar, ali ó, pivô de cana-de-açúcar ali, aí, região aqui da Zona da Mata de Pernambuco, Zona da Mata Norte de Pernambuco, para quem não me conhece, meu nome é Maru, Maru vivendo no mundo, alô você, participe do canal, dê seu like, e hoje nós estamos aqui, participando aqui, oi Marciel, Olha a lateral, muito bonito aqui, ó, como a senhora está dizendo aqui, como se fossem três telhas, a característica ali é três telhas, né, três telhas, três conjuntos de telhas, vamos dizer assim, muito interessante, é, fora da igreja, né, como se fossem um varazinho, e a parede, olha a parede ali, as paredes de cinco tijolos, se brincar, por isso que perdura há muitos anos, né, não se acaba tão fácil, alô você, Maru vivendo no mundo, aqui estamos na região de Itaposuma e Garaçu, e aqui, o seguinte, aqui estamos perto também, vai servir também isso aí, para o canal de Maru Bebidas Brasil, e o que acontece, veja bem, estamos aqui perto da esquina, da, é, Skol, Skol, está logo ali, eu vou filmar você para vocês verem, a Skol, certo, deixa eu ir ali para a gente ver, para filmar vocês a Skol, aí, aquela subida amarela ali, aquela entrada ali, é uma cidade da Skol, cidade da Skol aqui, aqui é a 101, e essa subida que vocês estão vendo agora aí, é a subida para aquela fábrica da Skol ali, lá dentro do mato, outro dia, quando eu vim por aqui, eu vou tentar ir lá, até lá, mas hoje eu não vou não, até porque, não sei se a gente pode entrar lá, mas vocês estão vendo aí, estão vendo aí no canal aí, a Skol do Brasil, Maru Bebidas Brasil, alô você, Maru vivendo no mundo, nesses dois canais, vocês irão ver, irão ver esse filme, certo, participem do canal, estamos aqui, perto de Itamaracá, perto de Itapsuma, ok, e aqui é o seguinte, a gente também aqui vai plantar a questão, tem outro canal também, chama-se Arquivo RT Maru X, esse canal eu planto, eu estou agora difundindo a mamona, mamona, vai lá no canal que você vai saber a história da mamona, então o que acontece, hoje estamos aqui, né, nessa região, e aqui, filmando o Maru Bebidas Brasil, porque aqui é a região que tem um aquífero muito bom, que ali tem a Skol, a Skol, né, cervejaria Skol, Skol, ali a Skol, nos outros vídeos anteriores, vocês vão ver a Petrópolis, e vão ver a Esquim Cariol, é logo ali na frente, logo ali lá na frente, entendeu? Então esse é o canal Maru Vivendo no Mundo, tem o Maru Bebidas Brasil, ok? Essa igreja aqui é muito bonita, região aqui, muito bonita, participe do canal, dê seu like, participe, faça com que o canal cresça, forte abraço do coração!